Olá comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do Norte 3400, mais um avião norte bem parecido com o que nós trouxemos aqui a semana passada, que era o 3202, só que este tem uma função um bocadinho diferente, é um avião também feito nos anos 50 e 60, foram produzidas cerca de 150 unidades, só que este aqui não é um avião de instrução, isto é um avião de observação, também usado praticamente só pela força aérea francesa, este modelo também da restaurávia, muito mas muito bem feito por fora, muito bem feito, eu gosto muito da estética, eu acho que foi um ótimo trabalho deles, isto é uma equipa francesa, o avião também é francês, e ele faz-me lembrar um bocado uma mistura entre um Piper Cup, eu diria que é para aí 70% Piper Cup e o resto 30% Auster Autocrat, Auster Autocrat, que também há um modelo 5 estrelas para Flight Simulator X, se vocês não conhecem, vão aí à minha lista de reprodução e vejam, tem lá o modelo e depois tem lá o link também para vocês fazerem o download. Vamos fechar então aqui as portas, Shift é fecha a porta, vamos aqui para dentro, nós desta vez vamos ficar com o assento da frente, o assento de trás é o observador e vamos fazer aqui o Start deste avião, é aqui embaixo, vocês podem fazer Shift 2 se quiserem ver melhor, mas aqui basicamente é o Primer, vamos dar aqui 3, isto aqui é a bomba de combustível, e aqui atrás só se vê um bocadinho é o Starter. Agora aí está, eu vou só travá-lo, deixa eu ver se há algum travá-lo mal, são trims, não sei, vou fazer, control ponto final, vamos aquecê-lo aqui um bocadinho. Portanto, este avião tem o nosso 6-pack normal, depois tem aqui mais o quê? Não sei, ele também não me diz, se calhar aqui vê-se melhor, essence, não sei o que é, tecómetro, tem aqui a pressão, relógio, altímetro, está em metros, exatamente. Depois tem aqui, rádio compasso, tem aqui um VOR, tem aqui mais, infelizmente o resto está em francês. Vou passar aqui outra vez para o cópito virtual, o avião talvez vos comece bloqueado, com certos instrumentos bloqueados, é aqui é que vocês vão desbloquear, ok? Estão aqui a ver tudo a vermelho, é só clicar aqui, fica tudo desbloqueado. O que é que há mais aqui a dizer? Depois temos aqui o acelerador, temos aqui o propeller control, para as rotações, isto deve ser flaps, exatamente, isto é flaps, vamos pôr, vamos pôr aqui um bocadinho. Deve ser que preciso muito, mais uma vez eu não encontro a mistura, não sei onde é que está, portanto eu usei mais uma vez os atalhos. E vamos a isso, vamos levantar voo, este tem aqui uma vista muito mais desobstruída, já que estamos aqui no centro da França. Vamos a isso, levantar voo aqui com o nosso motor da POTES. Eu gosto do barulho também. Só agora é que reparei que temos ali em cima o termómetro. Já estamos no ar. Vou tirar aqui algumas rotações, ficarmos ali no verbo. Gosto muito também como os ponteiros oscilam um bocadinho, não é uma coisa assim muito estática. Eles abanam um bocadinho, isto é bastante realista. Não dá para ver ali o nosso joystick a mexer. E até os pedais, muito bom. Bem, vamos tirar aqui os flaps. Este também é um avião que eu acho que o melhor que estes aviões da Restaurabia têm. Para além de serem aviões esteticamente muito bonitos, é que eles reagem muito bem. Eles parecem que dançam aqui, é muito bom. Ok, assim, em termos de informações sobre o avião, para além do que eu já vos disse, eu não consegui encontrar assim muita coisa. Pelo menos em inglês. Talvez haja mais informação em francês, mas pronto, foram feitas cerca de 150 unidades, como já disse. E foram apenas feitas entre os anos de 1959 e 1961. Eu vou fazer então só aqui um circuito, enquanto nós damos a volta, vamos ver o que é o que eu tenho aqui. Olha, Shift 2 é como o outro, ok, que nós vimos a semana passada, um dia parte de baixo. Shift 3 tem aceleradores, Shift 4 tem luz trims, Shift 5 tem, isto está, acho que é a travão mão. Parking break, exatamente. E este aqui tem um GPS, que era o que o outro não tinha, no Shift 6, e é tudo. E é um bom avião de observação, porque vocês realmente têm aqui uma excelente vista panorâmica, se vocês tiverem daqueles cenários XPTO, então este é o avião que vocês que vão querer lá. A velocidade máxima deste avião, acho que era de 240 km, ou por volta disso, portanto não é um avião assim tão lento. E agora vamos a 105 nós, e eu vou com o conselador para ir a 50%, portanto queríamos ir ainda bem mais depressa. Já vai fazer aqui a volta para a final. Vou tentar perder aqui alguma velocidade. Isto é um avião fácil de voar, reage muito bem, é um avião que aceita também os vossos erros, apesar de não ser um avião de instrução. Bem, nós estamos um bocado altos. Vamos lá, isso. Tenho que alinhar agora aqui. Flex. Espero que esta me corra melhor do que a aterragem da semana passada, que nós tivemos ali a saltitar. Foram três aterragens pelo preço de uma. Ok. Estou aterrar aqui com a vista do copo e até o treco. Já podemos puxar para trás, já não vamos lá de novo. Cá estamos nós. Este avião tem três ou quatro cores diferentes. Umas cinzentas, outras amarelas, como o avião da semana passada, aliás. Portanto, este foi o Nord 3400, da Nord Aviation, um grande avião, muito bem feito, principalmente por fora. Adoro o modelo, vejam aqui a qualidade desta chapa, muito realista mesmo. Vejam ali os revitos tudo. Isto é muito bom para freeware. Portanto, não deixem de fazer o download e experimentar este avião. Eu sou o Travolta deste. Foram os freewares para Flight Simulator X. Não se esqueçam também de deixar aí o vosso like e inscreverem-se no canal. E deve estar aí a aparecer a lista de reprodução. Vocês cliquem aí no ecrã para ver os outros aviões todos que eu já trouxe aqui para o canal. E eu vejo-vos no próximo episódio. E até lá, fiquem bem.